Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros Abertos, onde nós estamos aqui apresentando para vocês nossas leituras, resumindo os nossos livros e buscando edificação na fé em Jesus Cristo. Eu sou Eliane Leite, realizadora desse projeto e vamos hoje a mais um resumo. O livro que eu apresento para vocês hoje é o livro A Igreja é Maior do que Você Pensa, de Patrick Johnson. Gente, este livro realmente é um livro que mexe com a sua cabeça em relação à obra missionária. Você que é cristão já deve ter ouvido falar sobre missões na sua igreja, ou até mesmo você que não é cristão já deve ter ouvido falar que existem missionários, existe o campo missionário, mas esse livro aqui é um clássico para quem se interessa por missões. Ele foi escrito em 98 e foi publicado pela Missão Horizontes, essa versão que eu tenho em minhas mãos. Este livro de fato mostra que a igreja, a igreja de Cristo, ela é muito maior do que nós imaginamos, porque ela rompe fronteiras linguísticas, ela rompe fronteiras culturais, étnicas, sociais. E este livro mostra que a obra missionária, ela não precisa estar confinada em um departamento das igrejas, ela pode ser muito mais ampliada. E eu chamei essa leitura de um caleidoscópio missiológico, por quê? O caleidoscópio ele tem a função de mostrar vários vislumbres de luzes, a mesma luz que ela pode estar dividida ou fragmentada em cores diferentes, à medida que você gira esse objeto. Da mesma forma, a obra missionária, ela pode trazer para você uma nova perspectiva de serviço ao Senhor através do chamado para as nações, chamados transculturais. Então eu indico muito esse livro, é uma leitura que apesar de o livro ser mais denso, ele traz muitos dados estatísticos, ele traz resultados de muitas pesquisas que foram feitas a respeito da obra missionária no mundo. É um livro que cativa você, é uma leitura que te prende, porque é uma leitura que leva a uma reflexão sobre o seu papel na grande comissão de Jesus Cristo, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu sugiro esse livro, me indico e digo vai valer muito a pena se você ler e sua mente ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser ampliada no sentido da compreensão do que é fazer missões, tá? Então se você está aí sem dicas, sem bibliografia sobre missões, esse aqui já é um grande começo para você, tá? Agradeço a você que está acompanhando os nossos resumos, te peço mais uma vez que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e manda esse vídeo para quem você acha que vai ser abençoado por ele. Afinal de contas, quando os livros são abertos, as mentes são transformadas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe você! Música Música